Aqui na Anima Temos muita animação Aqui na Anima Fazemos tudo com paixão Aqui há responsabilidade E muita alegria Aqui há criatividade E muita fantasia Não vais querer perder O que temos para ti Perde o medo e vim ver Não é o mesmo sem ti Vem, traz um amigo E anima-te Aqui na Anima Damos valor à segurança Aqui na Anima Há sonhos, há esperança Aqui há flexibilidade Somos amigos do ambiente Aqui há igualdade Mesmo tu sendo diferente Não vais querer perder O que temos para ti Perde o medo e vim ver Não é o mesmo sem ti Não vais querer perder O que temos para ti Perde o medo e vim ver Não é o mesmo sem ti Vem, traz um amigo E anima-te Perde o medo e vim ver 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 Perde o medo e vim ver